É assim o Big Show SIC, é só festa, é só alegria. Continua connosco, vá lá, vamos divertir-nos ainda mais. É o quinto aniversário da SIC. E agora mais uma revolução infantil, vamos para a terra da palha. Vamos buscá-la, abrantes, a nossa Ana Felipa. Ana Felipa. Ana, 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 Ana. A Ana foi também daquelas jovens que mais se destacaram quando esteve aqui no Big Show SIC a representar a cidade de Abrantes. Olá, Ana Felipa, boa noite. Olá, boa noite. Como é que estão esses nervos? Estão mais ou menos. Mais ou menos, vamos descontrair. Para baixo, para cima, para a frente, parece uma canção da Ana Malhoa, para trás. Muito bem, Ana Felipa, qual é o tema que vamos ouvir? Sim, Twice da Celine Dion. Epá, estão depressa, mais devagar. Agora não querem isto experimentado, agora temos... A Sing Twice da Celine Dion é o tema que vamos ouvir na voz trondosa e bagdânime de Ana Felipa. Baby, I think twice for the sacred and love for the man. Or the far and the far and the far and the far and the far is you and me. Baby, I know what it is when it's always up behind the ground. Cause when you have a young, you always have a way down. Amém. 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 Chega. Diz, Ana. Eu queria desejar felicidades à SIC. Por quê? Porque faz anos. Faz anos. Felicidades, então.